Fala galera do YouTube! Wagner Wander novamente com vocês aqui em Dark Souls 3 para o penúltimo vídeo da série SL1, né? Começar e terminar o personagem no nível 1, sem o palo, apenas upando as armas, tá? Vou mostrar pra vocês aqui uma maneira fácil de passar esse boss aqui, né? Com o SL1, tá? Que com SL1 tudo é mais difícil, né? Então a gente vai dar um tease maroto aqui, vamos usar a espada profanada, tá? Espada grande profanada, que a gente troca com a alma do Pontífice Sullivan, né? E utilizando os anéis do caçador e do cavaleiro, que são os mesmos anéis que eu utilizo pra poder usar o machado no matador de dragões, né? Aumenta 5 pontos em destreza, 5 pontos em força e a gente consegue utilizar essa espada em duas mãos, né? A weapon art dela dá essa bufada natural aí na arma, né? E esse R2 carregado aí derruba o inimigo no chão, né? E você consegue derrubá-lo consequentemente, consecutivamente, né? Acertou uma se vai acertar todas ali, né? Só espera a estamina carregar um pouquinho e vai derrubando o bicho no chão. Olha que moleza, né? Claro que quando aparecer o outro guardião da pintura aqui, né? A gente vai ter que voltar a nossa atenção pra ele, porque senão ele vai complicar a nossa vida com essas bendistas faquinhas chatas pra caramba, né? E ele complica tudo, ele fica rilando, ele é um filho de uma mãe. Olha quanta faquinha no nosso pobre SL1, ou na nossa pobre SL1, né? Então aí a gente elimina o bonitinho, né? E depois vamos concentrar o nosso fogo no lança da igreja. Meia luz, que nome bonito, né? Podia ser meia boca lança da igreja, né? Eu acho que não, né? Eu acho que meia luz ficou melhor, né? Mas não sei o que passava na cabeça de Miyazaki quando ele deu esse nome tão bonito. Aliás, eu preciso ver esse nome em inglês como que é, porque em português tudo fica engraçado, né? Vocês já pensaram se eles tivessem traduzido o título do jogo também? A gente estaria jogando Almas Negras, né? Almas Negras 3. Melhor não, né? Deixa Dark Souls. Em português algumas coisas ficam muito engraçadas. Aí a gente pegou para aquele crítico de Ilícia, né? Olha só que beleza. Tá quase indo pra vala o nosso meia boca, quer dizer, o nosso meia luz, e mais um R1zinho, e tchau, meu querido. É isso daí, galera. Sem dificuldade, foi de primeira, né? É um tease bem maroto, ajuda bastante no SL1, porque esse bicho aí, embora ele não tenha armadura praticamente, mas ele tem um poise horrível. Se eu for tancar ele, você se ferra de verde e amarelo. Olha os anezinhos aí que a gente usa pra poder utilizar a arma. Galera, curtiu, dá aquele like maroto e gostoso, compartilhe o vídeo com seus bros, não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações. Valeu, um abraço e falão!